Você já tivesse sido cremado? Eu acho que tem alguma coisa no antigo pavilhão que pertencia a ele, por isso que ele tá aqui. Seja o que for, a gente tem que achar. O resto você já sabe. Tô cheio. Desculpe, eu... Olha por onde anda. Tá, claro. Aí, ele pediu desculpa. Falou comigo? Tá falando comigo? Legal, já vi que é mais um fã de Taxi Drive. É, tô falando com você. Vai por mim. Fica na tua. Bem, vambora. Tem que falar grosso com esses caras. Tem bom respeito. Como é? Caramba, sujou. Podemos parar por aqui. Esquecei ele. Já chega! Levanta, Lucas. Falou, chifinha. Qual o seu nome? O Inchester. Bom, Inchester. Já começou mal. Solitária. Você também, Lucas. Vamos, sim, senhor. Até que foi divertido. Vamos lá. Arranho. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.